O Forte Duque de Caxias de Itaipu, melhor conhecido por Fortaleza de Itaipu, localiza-se no bairro Canto do Forte, no Morro do Xixová, em Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo. É formado pelos Fortes Duque de Caxias, Jurubatuba e General Rego Freitas, e foi construído em 1902, tendo por finalidade promover a entrada da Baía de Santos, em substituição à Fortaleza da Barra Grande, no Guarujá, pois essa já se encontrava obsoleta para proteger a entrada do Canal do Estuário do Porto de Santos. Mesmo tendo uma grande atividade militar, pois comporta o segundo grupo de artilharia antiaérea, convive em perfeita harmonia com a natureza que a cerca. A Fortaleza tem mais de 100 anos e, em geral, nos finais de semana, oferece um belo passeio ecológico histórico. O passeio é feito no próprio carro, em pequenas caravanas, e percorre 4 quilômetros da área militar. Quando, em datas especiais, o passeio poderá não estar disponível, é sempre bom confirmar. Logo após a entrada, podemos ver uma exposição de equipamentos bélicos utilizados na Segunda Guerra, e uma linda vila de casas e prédinhos de apartamentos para alguns militares que moram no local. E também dá para a praia do Canto do Forte. Depois, vamos de carro por uma estrada, que está dentro da parte da Mata Atlântica preservada. São duas paradas do passeio. Na primeira, encontramos um presídio e um museu que conta a história dos fortes da região. E também um mirante que dá para avistar toda a orla da Praia Grande. Na segunda, temos uma vista deslumbrante de toda a costa da Praia Grande, São Vicente, e da entrada do Porto de Santos. E lá também existe uma espécie de depósito subterrâneo enorme e alguns canhões. Gostei muito de fazer esse passeio. Espero que vocês também aproveitem. Gratidão por assistir. Se gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E até breve.